Fala, galera! Vem para o TM, bora resolver essa questão da SpaceX de 2014. Vamos lá, função do segundo grau. Uma indústria produz mensalmente x lotes de um produto. O valor mensal resultante da venda deste produto é esta função, v de x igual a 3x² menos 12x, e o custo mensal da produção é dado por c de x, que é igual a 5x² menos 40x menos 40. Sabendo que o lucro é obtido pela diferença entre o valor resultante das vendas e o custo da produção, então, o número de lotes mensais que essa indústria deve vender para obter lucro máximo é igual a... Então, vamos lá, galera! O que ele disse? Ele disse que o lucro é venda menos o custo. Então, nós vamos montar a função do lucro em função de x. A venda é 3x² menos 12x menos o custo, que é esta função. Não esqueça do parênteses. 5x² menos 40x menos 40. E aí, galera, como vai ficar isso? L de x é 3x² menos 12x. E este menos vai trocar o sinal de todo mundo, tirando os parênteses. Então, vai ficar menos 5x² mais 40x mais 40. Beleza? Vamos ajeitar esta função. O 3x² com menos 5x² dá menos 2x². Menos 12x com mais 40x vai dar mais 28x mais o 40. Galera, ele está falando que quer o número de lotes mensais para que tenha um lucro máximo. Ou seja, ele quer o que causa o máximo. Quando ele quer que cause o máximo, ele quer o x do vértice. Se ele perguntasse o lucro em si, o máximo, o valor, ele queria saber sobre o y do vértice. Então, vamos calcular o x do vértice, que é menos b dividido por 2a. Galera, quem faz o papel de a aqui nesta função é quem acompanha o menos 2x. Aliás, quem acompanha o x², então, o a vai ser menos 2. Quem faz o papel de b, galera, é quem acompanha o x. Então, o b é 28. Bora substituir. Menos 28 dividido por 2 vezes menos 2. Quanto é 2 vezes menos 2? É mais com menos, é menos. Então, vai ficar menos 4. Então, temos que o x do vértice é menos 28 por menos 4. Menos com menos vira mais e 28 por 4 é 7. Ou seja, para essa empresa obter lucro máximo, ela tem que vender 7 lotes. Então, é isso, galera. Questãozinha rápida. Até a próxima. Tamo junto. Se gostou, curte. Manda para o seu amigo. Segue a página. E tamo junto, galera. Vem para o TM. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.